Uma das maiores produtoras de jabuticaba do país Tem manchas brancas na jabuticabeira O que está acontecendo? É um inseto chamado coxonilha Uma espécie de coxonilha É um inseto com... ...como caso de produção da casa E serão voltadas pela casa do confessionário Na terça-feira, uma delas vai ser reada Entra lá no gichão.com.br e dá o seu voto E quem você quer que fique Logo mais depois do site do Guardião tem BBB19 Essa é a única que eu podia dar Eu acho que você entenda isso de uma vez por todas Eu entendo, eu entendo, minha irmã Eu não acho que você acabou de largar Então bola para o vídeo Onde você passa férias? Em Portugal. Oi, irmã, tudo bem? Porque a gente vai mexer cá. Onde você vai colando? Porque o meu sonho é conhecer Portugal. Os meus avós são de Braga. Braga, Braga, é linda, é linda. O Toniel, o Toniel, você pode ficar com um troco, bom? O Toniel, fazia-se conhecer, viu? Você está de parabéns. Boa noite. Boa noite. Um rio chamado São Paulo. As águas de março levam vidas, paralisam os transportes. Vem de voos com esse momento. O Congresso venezuelano decreta estado de emergência por causa do apagão. Começa no rio. Não tinha como saiu. O que é isso? 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 Os ônibus ainda tinham dificuldade para circular. Houve estações de metrô e trem inundadas. E uma linha de trem paralisada o dia inteiro. Eu estou pedindo para casa. Para ver as pernas. O que é isso? 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 O que é isso?